Música Estamos de volta aqui na sua TV geral, nesse clima agitando e você já se preparando para curtir a grande micareta. Gil já está ali quietinho, mas eu estou aqui na companhia dos meninos da banda Mania de Toalha, que vai estar aqui na micareta estreando. Boa tarde. Boa tarde, Guel. Por gentileza, se apresente para a gente, para a gente conhecer essa banda aí. Eu sou o Zaninho, vocalista da banda Mania de Toalha e aqui hoje eu tenho a colaboração dos meus parceiros da banda de Maré, que estarão com a gente dia 16, no superaquecimento do Bloco Trote, no Massapê. É o Cicinho, no violão, aqui nós temos o Tutu e o Dio na percussão. Pronto, o que é que vocês vão mostrar para a gente, né? Para a gente já começar de música aqui. Vamos cantar aí um pedacinho da música de trabalho do Mania de Toalha, está tocando na rádio geral, Barco a Vela, composição do nosso baixista Negão. Todo mundo vai cantar tanto no dia 16 quanto no dia 1º, no Bloco Trote. Eu quero navegar só com você no Barco a Vela. Me ver o lindo, amor a dois, na TV geral eu vou. Eu quero navegar só com você no Barco a Vela. Me ver o lindo, amor a dois, na TV geral eu vou. Ai, quem me dera ver eu pôr do sol, só com você. E mergulhava em fundo de uma vez, no mar de prazer. Ai, quem me dera acontecer, se de verdade. Me ver o lindo, amor a dois, na TV geral eu vou. Eu quero navegar só com você no Barco a Vela. Eu quero navegar só com você no Barco a Vela. Me ver o lindo, amor a Vela. Me ver o lindo, amor a dois, na TV geral eu vou. Eu quero navegar só com você no Barco a Vela. Eu vou navegar, me ver o lindo, amor a dois, na TV geral eu vou. Esse é o clima do seu Folia Geral, você está curtindo aí a banda Mania de Toalha. A banda Mania de Toalha é de que cidade? Na verdade, o Mania de Toalha nasceu em Teóflotone, que é vizinha da Bahia, já é divisa Teóflotone, Minas Gerais. E nos migramos para a capital mineira, Belo Horizonte, depois da gravação do nosso DVD. Graças a Deus as coisas começaram a fluir e aí nós partimos para a capital, onde o Mania de Toalha reside hoje. Os grandes artistas comentam que Feira de Santana é onde você dá o primeiro passo para a grande jornada, que é a carreira musical. Muitos artistas saem de lá e vêm para aqui. Temos até uma cantora aqui, a Tabata, que é amiga do Gilânio Guirra, que está aqui para estrear na Micareta. E vocês estão aí já à frente de um bloco, que é um sucesso, já foi premiado três vezes, que é o Bloco Trote. Isso é verdade, eu disse há pouco na Rádio Geral com o Jelvi que o Mania de Toalha, nós sabemos da responsabilidade de estar à frente de um bloco como o Trote, que é um bloco que já teve três troféus conquistados, como o melhor bloco da quarta, e ousa, nessa Micareta 2011, em trazer mais um dia. Então, eu diria que o bloco deixa de ser universitário, porque a partir de agora está tanto na quarta quanto no domingo. E a gente tem que vir mostrar por que uma banda mineira não está fazendo um popzinho, não está fazendo um sertanejo. Falou minhas palavras agora. Fica à vontade, Gil. Fica à vontade, Gil. Agora a pergunta que eu tenho que fazer, tem a mesma pegada ali do Alexandre Peixe. Entre o Alexandre Peixe e o Tomate, o cara é bom. Agora a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, está ralando o Axé Brasil, começa hoje, o Axé Brasil, que você aqui na Bahia, que maravilha, viu, rapaz? Eu digo, Gil, que eu dizia louvar. Por quê? Porque a gente conhece bem o celeiro baiano, então poderia estar no lugar do Mania de Toalha, a N Bandas, que tem talento tanto quanto o Mania de Toalha. E o Eduardo, a Melissa, os diretores do bloco, o nosso empresário de A Produções, usou e trouxe para a Feira de Santana, para a Micareta. Mania de Toalha, para trazer o que o mineiro tem de Axé, né? Isso, mas o mineiro hoje, ele está tão próximo do Axé quanto o baiano. Às vezes, tocam mais bandas do primeiro escalão, do segundo escalão, do Axé Music, toca mais em Minas do que na própria Bahia. O Jebo, o Reginaldo Júnior, que acompanha com a gente o Axé, sabe disso. A outra pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte, quando você sai de Minas, para quê? Porque Minas, a DM mesmo, hoje tem 18 micaretas. Exatamente, a DM Produções. No ano, a DM. Você é da DA. Exatamente. Você sai de, você sai, o mineiro hoje, basta dizer, meu, que é mais de uma micareta por mês, em todo o Estado. Aí você sai de lá, de Minas, pode BH, vem para a Bahia. Quanto tempo de carreira e por que você veio? Mania de Toalha tem 10 anos de estrada, né? Nós temos 6 anos de toalha, Mania de Toalha. O Manique começou mais ou menos com a harmonia do samba. A gente tocava samba duro e os ventos nos levaram a mudar o nosso estilo para o Axé Music. E o porquê vir para a Micareta de Feira? Como você mesmo já disse, Micareta de Feira, Micareta de Feira, é uma vitrine. Acredito que nós estamos não entrando com o pé direito em Feira. Nós estamos entrando com os dois pés, porque estamos em um dos melhores blocos e estamos em a maior micareta do Brasil.